Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Garibaldi Games para mais uma gameplay hoje ao vivo. Hoje estamos de Assassin's Creed e se liga aí ó, nesse clipe. Sim, pois dentre todos os cavaleiros afortunados navegando nestas ilhas ocidentais, eles se encontram entre os mais espertos. Houve um tempo em que eu pensei ser o mais mortal carrasco destes mares. Mas este homem é um cão temível que se alimenta de confusão e desordem. Já ouvi-lhe cuidar todos no convés de um dalião espanhol como se não fosse nada. Lutando como um demônio disfarçado de homem. Ele é astuto. Sabe seu caminho por entre todas as rochas e fendas destas ilhas. Então se é fortuna e aventura que buscais, O Capitão Edward Kenway é vosso homem. Apenas, não se meta com seus assuntos pessoais. Pois há mais mistério neste homem do que até eu ouso perguntar. Galera, legal demais este vídeo, né? Cara, eu não canso de ver isso daí, cara. Que muito louco. Sejam bem-vindos aí, ó. Garibald Games fazendo missões aqui no Assassin's Creed Black Flag. Você que está acompanhando aí pelo YouTube e pelo Facebook também, galera. E a galera do Facebook, passa lá no YouTube Garibald Games. Se inscreve lá no canal. A gente está com uma meta aí de 500 inscritos, galera. Esse primeiro semestre aí de 2021. Nosso canal está completando um ano. E a gente está fazendo live todos os dias e está indo super bem. Está super legal. O pessoal está interagindo no chat com a gente. Está deixando um feedback para a gente lá no Instagram também. Do Garibald Games. E segue a gente lá. Beleza? Então, bora aqui para a gameplay. O que tem para a gente fazer? Esse armazém aqui está cheio ou está vazio? Está vazio. Ó, a missão está pedindo para a gente ir para cá. Então, vamos para lá, então. Vamos já marcar. Galera, eu nem dei uma aquecida ainda aqui nos controles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí sim. Galera, esse daqui é um dos jogos preferidos, mano. Um dos meus jogos preferidos. É esse jogo aqui. Eu acho esse jogo um jogo completo. No início, quando eu joguei ele no Play 3, há muito tempo atrás, eu ficava meio inseguro por conta de pilotar esse barco aqui e... E também fazer as batalhas, né? Eu achava muito difícil. Achei que eu não ia conseguir, mas... Depois você vai aprendendo aos pouquinhos. Tem vídeo aí no nosso canal, a gente matando o último lendário. O último lendário aí é o estágio máximo de batalha que você pode ter aqui no jogo. Seu navio aqui, o Gralha tem que estar 100% com todos os equipamentos. Sempre. D alguiencatra a T revenue por conta de sei lasso. A gente vai conseguir uma coisa de batalha que ele permanecerá no final do vídeo. O destino da missão Vamos ancorar aqui mesmo. A gente vai buscar pouca muita yapação em главное. Cara, esse meu controle eu não sei o que acontece com ele. Estou jogando de Xbox tanto do time ! Eu tenho um controle aqui na mão. E não sei o que acontece com o controle, cara. Que ele, às vezes, eu tenho a dificuldade de fazer o básico que quer. Andar pra frente em uma linha reta. Um brinde à nossa república pirata, rapazes. Somos prósperos e livres. E estamos fora do alcance de reis, clero e coletores de dívidas. Quase 500 homens agora juram fidelidade à Irmandade da Costa e Nassau. É um belo número. Verdade. Porém, nos faltam defesas mais robustas. Se o rei resolvesse atacar a cidade, seríamos esmagados. Então, vamos encontrar o observatório. Se ele fizer o que esses templários afirmam, seremos invencíveis. Essa tolice de novo não, cara. Isso é história para crianças. Eu me refiro a defesas apropriadas. Roubar um galeão, mudar todas as armas para um único lado. Seria uma bela decoração para um de nossos portos. Não será fácil roubar um galeão espanhol inteiro. Tem algum em mente? Tenho sim, senhor. Eu lhe mostrarei. É uma baleia. Gorda e lenta. Caraca, mano. Qual vai ser essa missão aí? Vamos à caça? Entro é o marco dele, maestro. Tá lá, mil oitocentos e poucos. Cara, eu vou nadando, meu. Nem vou usar esse barquinho de atalho aqui, porque às vezes ele demora pra caramba. Vamos marcar o objetivo, né? A vozinha desses caras são muito engraçados, velho. Olha, a gente não sincronizou aquele local ali, né? Ah, agora já era. O cara tá pra esse lado aqui, ó. Não tem um ponto exato aqui. Então não vamos marcar nada, não. Vamos embora direto. Misericórdia. Misericórdia. Vamos lá algum dia, ver o que consigo resgatar. Misericórdia nos destroços seria uma bela mudança de ritmo para nós, sem necessidade de violência contra mercadores e tal. Ora, esta foi uma conversa macia vindo de um pirata. E acontece que, eu mais que concordo. Salvemos confronto de espadas para os militares. E então aquilo entra em nosso caminho. Tá, vamos olhar aqui na nonleta, né? Escuna. E aqui lá do fundo? Deixa eu ver. Cara, e tá tendo uma tempestade, velho. Aí dificulta a visão aqui, ó. Aqui. Não é isso também. Ih, a gente vai entrar no campo de visão. Bora. Ó, já tá vendo já. Tô achando que esse... Acho que é esse aqui, ó. Será que é esse? É esse mesmo. Vamos seguir aquele navio ali. Sigo o navio. Mas a gente tem que entrar, fica ao alcance do navio ao mesmo tempo para ele estar... Peraí. Mas eu já... Atacaremos quando a sorte nos favorecer. Entendi. Nossa, cara. Essa fase aqui é complicada. Então a gente tem que sair do campo de visão ali dele ali no mapa ali, ó. Ficar só entre o vermelho ali. Cara, isso aqui é difícil, hein? Acho que tá muito longe. Vamos fazer a volta aqui. Não. Aí. Vamos correr agora. A gente não pode se distanciar muito do alvo aqui, senão vai falhar a missão. Aí, ó. Aqui já dá pra gente ir na moral. Aí, aqui, ó. Aqui tá perfeito. A gente tá bem atrás dele aqui. Mas só que é o seguinte. Tem esses pequenininhos aqui, ó. Vamos observar qual vai ser o comportamento dele. Ah, não. Foi de boa. Nossa, cara. Aconteceu alguma coisa com ele lá na frente, lá, mano. O outro tá vindo aqui. Vamos mais pra beirada aqui. Pra gente não ter o risco de pegar ele. Ó, ó. Ó. Nesse naviozinho aqui, hein. Será que ele vai fazer a volta? Ele vai continuar reto. Vai depender da manobra dele, né? Pelo jeito, ele vai reto, hein. A gente vai ter que voltar. Fazer a volta rapidão. Isso, vai. Nossa, tá distanciando. Ah, mano. Não acredito. Não tava tão longe assim. E aí, galera. Beleza? Sejam bem-vindos. Estamos jogando ao vivo aqui. Fazendo missões. No Assassin's Creed Black Flag. Muito obrigado pela presença aí. Nossa, velho. Você viu ali? Então, cara. Esses barquinhos aqui, ó. Tá atrapalhando. Ó. Tem muito barquinho perto. Nossa, cara. Vamos... Vamos ter que entrar aqui no campo de visão, então. Vamos entrar aqui, então. Ó, ele... O pequenininho pode perceber a gente? Pelo menos, ó. Acho que tá de boa. O problema são os pequenininhos aqui, ó. Não, tá suave. Bora. Ah, aqui que... Essa velocidade tá boa. Dá mais uma reduzida aí. Beleza. Agora tá suave. Bridge. Opa. Ó o vacilo. Chega um pouquinho, só mais perto. E agora? A gente tá no campo de visão do Piquititinho aqui. Não, ainda vou pegar esse negócio que se espalha aqui ainda aqui. Vai. Não, vamos pegar. Rum. Três de rum. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Até agora tá indo bem, né, galera? Não vamos vacilar agora, senão... Imagina, começar lá desde o início novamente. Bom, assim, na moralzinha que eu acho que vai... Vai rolar. Agora, vambora. O que o cara tá falando ali? Vamos ver eles conversando. O caçador. Olha lá, ó. Evite os disparos do morteiro. Área de morteiro. Quando estiver atacando os morteiros, a área do dano será representada por um círculo na água. Os círculos amarelos anunciam disparos a caminho. Evite, então, os círculos amarelos. Quando ficarem vermelhos, você receberá o dano. E vamos lembrar de defender também, né, meu? Deixa eu ver qual que é o botão aqui que defende mesmo. É o X, né? É isso mesmo. Então, vambora. Vamos fugir dessa... Aí, vamos fugir dessa zona aqui do morteiro, ó. Ó, e defender. Pegou. Então, vamos defender. Aí. E ficar ligeiro na área... Ó, mãe, mas o cara também tá louco, hein? Não tá na área ainda. Aí, ó. Não vai pegar, não. Aí, tá suave. Vamos reduzir pra fazer a volta. Nossa. Vamos ver, ó. Ó. Vamos dando um leque no morteiro aqui, porque... Morteiro é embaçado. Ó, a gente recuperou a vida ali, ó. Você viu? Afunde os navios espanhóis. A gente tem morteiro já? Deixa eu ver. Eu não lembro se a gente já tem morteiro. Aí, mãe. Vamos tacar morteiro nesse povo aqui. Reduzindo a velocidade. Vamos ver a velocidade média aí. Ó, os caras tão aqui do lado, véi. Fogo! Fogo! Fonte a água! Fonte a água! Fogo! Fogo! Não. Vou fazer a volta aqui, ó. Fogo! 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 O navio é... Esse... O Gralha tá bem... Bem fraquinho ainda, galera. Não tá... Vamos ver se tem aqui do lado, aqui, ó. A gente precisa fazer a volta, hein, mano. Acho que eu tô vacilando aqui, ó. Vamos pegar esse aqui primeiro aqui. Nossa, cara. Aí, ó. Agora foi. Agora vamos fazer a volta. Não. Deixa atirar. Vamos derrubar esses caras, já. Aí, ó. Aí, resgatou. Na moral, vai. Faz a volta. Aí, beleza. Aí, mano. Aí, sim. Ele está indo para aquela ilha. Conheço o lugar. Uma fortaleza natural usada por um capitão francês chamado Ducasse. Julian Ducasse, o Templário? O nome é esse. Não sabia que ele tinha um título. Conheço o homem. Ele reconhecerá meu navio, pois esteve em Havana. Significa que ele vai se perguntar quem o está navegando agora. Não correrei horrível. E eu não quero perder aquele galeão. Vamos pensar a respeito. E talvez esperar. Que escureza antes de subir a moto. Aí, missão concluída. Use canhões laterais. Ô, louco. Use disparo pesado para afundar na viso. É. Alguma coisinha a gente não fez mesmo. Mas vamos pegar esses... Esses spoilers aqui, né? Vamos pegar esses... Aí, fazer a volta. Tem coisa pra caramba aqui. A gente precisa... A gente precisa dar uma... Uma alpada no Gralha, né? Vamos pegar esse daqui de trás aqui. Pra ele não ficar perdido aqui. Depois a gente volta pra lá. Nossa, os caras estão até cantando de alegria. Vamos fazer a volta. Cara, tem muita coisa aqui, ó. Mas eu vou pra lá porque eu vi que lá tem uns três. Olha. 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 Tem bastante coisinha aqui. Olha aí. Olha. Vou sair do meio dessa treta aqui que eu não tenho nada a ver com isso aqui, não. Vem embora. Olha. Canta mais uma aí pra nós. 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 Canta mais. 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 Ah, açúcar Deixa eu ver se eu consegui arrumar uma coisa aqui na configuração Parece que tá meio picotando, né? Isso vai dar uma melhorada agora aí, galera Alterando aqui a configuração do bitrate Deixa eu dar uma olhadinha aqui no mapa pra ver onde que tá essa missão Tá chegando já Mano, a moralzinha é que tá chegando Ah, já sei o que que é, mano Deixa eu ver A bateria que já tava dando sinais que tava acabando Vou dar uma ancorada aqui nesse lugar aqui Ó que lugar bonito, mano Dá uma ancorada nesse lugar aqui Não, não é pra tirar não Aí Não, não é pra tirar não Vamos lá galera Estamos no topo do Gralia Vou deixar o Edward virado pra cá E vou pegar um café Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem jogar Vem 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 com isso pessoal Vem Que linda galera Veja mais linda essa gatinha Foi mal galera Estou de volta Estou Pare para pegar um cafezinho aqui Aqui ó Ela chama a Mia Vamos jogar a Mia E agora como eu desço daqui Ah Aqui eu pulo aqui Não Mia Você vai derrubar aqui os negócios Ela está mordendo o fio do Do fone aqui Mano Vai cair tudo aqui Ai O Dutch está falando Eu tenho uma Que bonitinha Como é que é o nome dela É gato É gato ou é gatinho Essa aqui Essa aqui é fêmea É a Mia Deixa eu ver se tem alguma melhoria aqui A gente está com o manto de A gente está com o manto de Edward mesmo O manto de pirata Eu acho que a minha câmera aqui O meu negócio está bem em cima Do valor das negócios Deixa eu ver se eu consigo Dar um grau aqui Acho que melhorou um pouquinho né Vamos voltar lá Essa roupa Cadê aquela preta Será que é essa Que é do corsário Que é da hora Nossa Essa roupa aqui é da hora Eu vou Cinco mil Tem dinheiro para comprar ela Olha Mas assim Eu não sou muito de De gastar primeiro com skin Não Eu gosto de De dar uma arrumada No Gralha né Senão a gente chega Nas batalhas aí A gente está dizendo A minha gata Morde meu dedo Cara Nunca leio o que está escrito Nas roupas Fala Vitor Beleza Está falando aqui Alguém joga GTA 5 online agora Para as pessoas daqui Eu jogo Não jogo Na verdade Online ainda não Mas eu vou passar A jogar O Vitor Eu jogo Só os GTA 5 Que eu tenho Aqui ó Xbox Está vendo Mas ainda Mas ainda não estou Jogando online Não Vender 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 bem de caça Não Não vamos ver Nesse aqui não Beleza Você joga Você joga Ou Vitor Estou vendo Vitor FF Você é do Free Fire Também Eu gostava De jogar um Free Fire Eu vou ser sincero Para vocês Eu Eu nunca fui O melhor Assim De nada De jogo De nada Entendeu Também nem ligava Assim Para Para ser o melhor Eu gosto É de jogar Entende Então assim O pessoal fala Assim Ah Você tem Você tem um canal Aí E tal Você Mas você não joga Nada E tal Não sei o que Você não joga bem Então Sabe Eu nem ligo Eu estou Aqui para aprender Mesmo E E para brincar E já que eu vou jogar A gente joga junto Tem muito jogo Que a gente Às vezes Quer comprar Quer jogar E a gente Assiste algumas Gameplays Para ver como é Que é o jogo Ver se compensa Eu mesmo ganhei Esse jogo Da minha esposa Red Dead Redemption Já fiz uma série Deles no canal E tem uma Uma parte De zumbi Ainda que não liberou E ela viu Essa Olha lá A gente está pegando A nossa própria Loucura coletiva O objeto Da nossa atenção É um galhão De vela quadrada E o queremos Pela vantagem Que trará A nação Então Colocarei Em votação Todos Em favor De invadir Esta enseada E pegar o navio Batam os pés E gritem Sim Sim O conselho do rei Nunca foi tão unificado É O cara decidiu O negócio rapidinho Em ó Democrático Ainda Deixa eu ver O chat Aqui a galera Falando O Vitor Tá falando O Vitor FF Tá falando Entendi Assassin's Creed Black Flag É muito da hora Já zerei Já zerou Vitor Da hora Né velho Obrigado Por estar Passando aqui Acompanhando a live Gente com a gente Tá E o pessoal Que tá acompanhando Deixa o chat Tô de olho No chat Aqui E o pessoal Do Facebook Também Cola ali Pro Youtube Pra poder Acompanhar A nossa Live Aqui Beleza É isso aí Dust O Dust Tá comigo Direto O Dust É Praticamente O moderador Do canal Garibald Games Né não Dust O Dust Tá nas minhas lives Todos os dias Mano Se bem Que ele gosta De Assassin's Creed Né Mas ele assiste As outras lives Que eu faço Também De outros jogos Cara Eu lembro Que isso daqui É mó difícil De De achar Um lugar Pra subir Mano O negócio Aqui É mó enigma Mano Ó Tá vendo Vamos ver Acho que é melhor A gente ir por aqui Ó Ali Ó Eu já joguei Eu já zerei Esse jogo Não vou dizer Pra você Que eu Platinei Porque tem Tem um item Que eu não consegui Encontrar Mas eu fiz 99% Do jogo Tô deixando Bolzinho Pra trás Né E eu acho Que ele tá Por ali Vamos voltar Lá pegar Mano O Dust O Dust Sempre fala Já passa E já pega O baú Né Dust Será que tá Aqui em cima Mano Tá lá na parte De cima Será que dá Pra subir Por ali Mano O negócio Aqui é Muito Lugo Vem Nossa Falta O cara Me cair Lá Não vai Não 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 Às vezes Tá mais Pra cima Vamos 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 Seguindo Aqui Que vai Dar certo Ali Bora Tá vendo Que o baú Não tá Nossa A gente vai Passar Tudo Daquele Ali Ainda Que treta Meu Sabe Um jogo Que eu Lembrei Agora Olha Aqui Tem um Fragmento Aqui Um jogo Que eu Lembrei Agora Que é Muito Parecido Com Esse Com Esse Com Esse Parkour Que eu Será que é Pra pular Lá Mano Por cima Ali Não é Né E Também Não ia ter Esse negócio Aqui A toa Né Mano Vamos Encostar Mais Aqui Então Mano E o medo De pular Lá Mas Vai Que vai Aí É O Nossa Que susto Não Mano Segura Mano Nossa Que susto Mano Então O jogo Muito Parecido Com Esse Aqui Com Esse Tipo De Parkour Assim É O Prince Of Persia Mano Não sei se vocês já jogaram Do play 2 O Príncipe Da Pérsia Cara Que jogo Maneiro Hein Eu não sei o que aconteceu Com o jogo Esse jogo Aí Poderia Tá fazendo Tá fazendo Reedições Desse jogo Aí Que esse jogo Prince Prince Of Persia É da hora Apesar Que eu não pesquisei Ainda Não sei Como é Que tá Tem gente Aqui Ó Ó Animalzinho Aqui Eu não vou nem Esfolar Ele Tadinho Deixa quieto Opa Vamos jogar Futebol Tô parado Cadê o cara É Eu não queria fazer isso Né Mas já que você Pegar a arma Não Lutear ele Não tem nada Hein 15 reais Deixa eu dar uma olhadinha No chat A galera Tá deixando Hoje Tá todo mundo Aí Geral Deixando mensagem Vitor Tá perguntando Mano Quais jogos Você joga Ó Jogo Red Dead GTA Resident Evil 6 Far Cry 3 É Que mais Tem mais coisa Aqui pra trás Aqui E outra coisa Cara Eu tô com Call of Duty Aqui Tô com Watch Dogs Também Watch Dogs Eu ainda vou fazer Gameplay Watch Dogs Ainda galera Eu preciso jogar ele Mais um pouquinho Porque ele também Tá todo em inglês E Eu preciso Jogar mais um pouquinho Ele aí E tal Nossa Vamos tentar fazer um assassinato aéreo aqui Mas a gente precisa pegar os dois Isso Não Vai pegar só um mesmo O outro A gente vai quietinho E Toma Ó Esse é Edward Ele não tem compaixão Ele não tem Misericórdia Ele formado lá na escola Cobra Kai Nossa Essa foi péssima Véi Vamos saquear O que a gente ganha Mais Nove reales Bomba de fumaça Bala cheio Nossa Ótimo Perfeito Do jeito que a gente gosta Então bora Ó Os caras me viram ali Então vem aqui então Falar comigo então Ó Mano Ó Falo pra você Ó Por isso que Por isso que eu te digo Compra espada boa Compra Revolver Bom Que aí você não perde muito Tempo com esses caras Aqui ó Eu dei Eu dei dois golpes Nele só E já era Tem mais um aqui Um perdido aqui Vou subir A pra ele Chegar aqui ó Não Não é esse botão Que eu subi não Ele não vai ver não Será que ele tá procurando? Olha lá Vou bom Tá procurando Vamos atrás dele aqui ó Aqui ele vai ouvir Aqui o bom Chega aqui Aqui ó Passarinho aqui ó Toma Vamos ver o que tu tem Treze reales Coitado Esse aqui tava pobre Tem mais aqui ó Vamos pegar ele rapidão Tom vai Tom Nossa Vem Isso aqui ó Tem um fragmento Aqui Deixa eu ter que subir Por lá Por aqui Não tem como subir E ali ó Acho que Por trás Não vai também Ele tem que ir E depois voltar Quer ver? Isso aqui Então sobe nessa pedra Aqui ó Vem aqui Sobe na árvore Aqui Aí Pra lá Agora Aí Agora Bora reto Aí Ó Aí ó Aí Ó E aí 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 Tá indo certo Deixa eu ver Se tá diminuindo Aqui a distância Não tá Agora tá Nossa Nossa Vem Tem um baú Aqui ó Nossa mano Eu nem vi Ele pulando Naquele Naquele lugar Ali ó Olha véi A cachoeira Mano E agora E aí 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 A gente desce Só no parkour, mano. Caramba, velho. Se ele chegou a dar uma tontura agora. Não, mano. Aqui, ó. Já pega os dois silenciosos aqui. Apertou o botão errado, hein, tio. Vai. Joga a bombinha. Sai daí que vai explodir a bomba. Ó. Nossa, quase morri, ó. Pela bomba, ó. Nossa, mano. Você é louco. Não sai daí, senão vai queimar a sua roupa aí. Nossa, agora ferveu, hein. Vou ter que atirar naquele cara lá, mano. Como é que troca a arma aqui? Aqui, ó. Pouca. Vou ver se ganha um. Ali, ó. Errou. Ó. Nossa, mano. Isso aqui foi de combo, velho. Pegar dinheirinho. Olha, mano. No meio do pântano, velho. No meio do pântano, mano. Tem fragmento aqui pra cima, aqui, hein, ó. Cadê, ó? Mas não tá brilhando nada, mano. Mano, eu sei que tem uns fragmentos aqui, cara. Que você... Nossa, eu lembro que eu já corri várias vezes aqui. Procuro... Não listar nada. Nossa, esses aqui são cabulosos, hein. Vamos quebrar... Aí, mano. Que é Edward, mano. O cara é... É lenda do... É lenda aqui, mano. Inassal. A lenda de Inassal. Olha lá o fragmento lá, ó. Tá facinho. Aquele escadinho aqui, ó. Aí. Bora aí, Edward. Ó, já tá salvando antes de eu pegar, ó. E se eu não pego? Olha lá, salvando de novo, ó. Você viu que bug, mano? Até o Edward falou que é. Até o Edward concordou. Mano, essa missão tá longe, véi. Deixa eu ver... Ver a minha visão de Aquilina, ó. Nossa, tem um, dois, três. Ó, mano. Tem muito cara aqui, véi. E tem um maluquinho lá. Eu acho que ele tá com a chave, ó. Tá vendo que ele tá brilhando diferentinho lá? Vamos lá ver. Ó, alguém já me viu aqui. Então eu subi aqui pros caras virem aqui. É o carinha dali que me viu, ó. Vamos tentar ir quietinho. Quem que viu? Vamos ativar mais uma vez a visão. Reconheceu. Tem um vindo de frente, mano. Aqui, ó. Esse aqui eu vou ter que pegar ele. Porque esse aqui é o da ronda, ó. Ele vai ficar andando. E o de baixo ele também tá olhando, ó. E agora? Não vai ter como sair daqui sem alguém... Sem os caras me ver, hein, mano. O negócio é o seguinte. Vamos sair a milhão. Vamos subir aqui na casa aqui. Às vezes por cima da casa ninguém vê. Ó. O Edward não tá conseguindo andar reto, véi. E agora aí, Edward? Aí, ó. Alguém já viu já. Então bora, bora correr agora aqui. Agora já era. Ó. Alto aí, nada. Vai, mano. Senão você vai lhe abatir. Sabe que eu tenho que ficar anônimo? Não. Vou nadar escondido. Vocês não vão me achar. Será que eu consigo entrar por aqui? Não. Caramba, véi. Mas, ô. Pelo amor. Não, eu vou ter que ir lá. Entrar no navio. Mano, olha quanto canhão tem esse navio aqui, véi. Ó, o cara já vai meter bala ali. Vamos tacar fumaça que ninguém vai ver nada. Ó. Ó, o cara. Cadê o cara? Ali, ó. Aqui, ó. Joga de novo. Eu não tô armado, véi. Vamos pôr a arma. Aí, aí. Não, mano. Mano. Nossa. Vai, mano. Aí, ó. Aí, mano. O que é isso? O que é isso? Porto é o limite da tua ambição? Tua mente não é capaz de compreender a extensão da nossa? Todos os impérios da terra estão abolidos. Um mundo livre e aberto. Sem parasitas como tu. Tua mente não é capaz de compreender a extensão da sua vida. Não é capaz de compreender a extensão da nossa? Não é capaz de compreender a extensão da sua vida. É galera, a gente tá indo Meio assim, mal nas missões, né Podia fazer tudo certinho Mas Mas tá bom A gente tá passando, né Obrigado galera, acompanhando aí No Youtube E no Facebook Nossa, a bateria do meu celular tá acabando Vai acabar aqui Mas de boa Eu vejo aqui o recadinho de vocês Aqui no No chat aqui Opa, obrigado Opa, obrigado É claro Eu vou passar adiante Bem Parece que o Olivier quer se encontrar com você Que bom Siga-me Essa vai ser a oportunidade de eu Entendi É mesmo? Ah, eu não tenho medo dele não Na verdade eu tô querendo Espionar ele lá Chega ao escritório do CCO Tô Tô vindo, pode falar Então, libera as portas aí pra gente Aham Aham Ah, tá Tô Tô Tá bom então Tudo bem Tudo bem E esse cara vai me ajudar muito ainda Será que eu vou direto ou falo com a secretária aqui Ah, tá bom Muito obrigado, viu Vamos dar uma olhadinha aqui, né Nesse escritório, né Nunca, né Sempre que a gente vem aqui no escritório do CEO Esse CEO, né meu Ó Bonito, mano Aqui tem umas esculturas de Júlio César Ah, sim Não, tá bom Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Umas pinturas de Van Gogh Tô brincando, hein, galera Não é Van Gogh, não É só de zoeira Vai que é também Não sei, né Vai que tem certeza que é Não é nervosismo, é Ele é um cara muito legal Não Não sabe o que é, moço Eu não tô muito nervoso Chega aqui e vamos conversar Eu não tô muito nervoso, não Sabe o que é É que eu nunca venho aqui Nesse andar aqui Então só tô meio assim, né Dando uma olhada E mostrando pra galera Aqui da live também Pessoal da live aqui gosta de ver Tá, tá bom então Já entendi Então vamos entrar, então Desculpa, né Cadê você, seu mano Ali o cara tá livre Opa Esse cara é forgado, mano Tá falando Telefone, ó Tá nem aí pra mim Olha, mano O hack ali do cara Parece com o meu hack aqui de casa Velho, ó Igualzinho Só não tem uma televisão daquele tamanho, né Putz, cara Tem café aqui, velho Tem café, galera E agora, mano Tem café Fruta Tem vinho E essa torta verde aqui, mano Essa torta aqui Deve estar Aqui tanto tempo Que tá estragado já, cara Tá ligado Ó, o bagulho tá verde, velho Falou Oi Obrigado por ouvir Sei que tem muito o que fazer Sim, sim Eu 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 Obviamente Precisamos limpar um pouco da sujeira Pra deixar mais amigável pra toda a família Ele disse sujeira? Tá ligado ao Eduardo Uma voz como a do James Bond Ou algo assim Tipo um galã Tipo eu, né Pela cidade, não? Muito bonita mesmo Essa vista aqui O principal motivo de ter te chamado aqui Desrespeita algo chamado observatório Foi mencionado algumas vezes na filmagem que você encontrou Sei Eu gostaria de encorajar você a focar em localizar esse grupo de memórias específico O mais rápido possível Tá bom Se fosse por mim, onde sai, Kiriz? Eu não me importaria Mas alguns grandões da indústria abstrata Estão me cercando há dias Então, seja qualquer pista que encontrar E com sorte, vamos conseguir Tenho uma ligação Preciso atender Vamos manter contato Bom jornê Alan, bonjour É, o cara tá Tá bom então Olha o escritório do cara, véi E aqui, ó Tudo em vidraçado o bagulho Olha que louco isso aqui, cara Mano O cara que desenhou isso aqui, ó Tá de parabéns, hein, mano Olha isso Louco demais, né, galera Fala aí, mano Chega a estação de energia Opa, fala, John Tem Tá bom É, uma colega sua Uma colega sua saiu Dois de manhã E se pode mandar um vídeo Que tinha me prometido Já que eu dei basicamente Todas as outras pessoas Do seu andar Eu estava esperando Que você pudesse me ajudar Você ia transferir o arquivo Do computador Dela e dar pro entregador Quando ela chegar Sim Pode deixar É fácil É só ir até o ônibus dela Fazer login e transferir um arquivo Fácil E por favor, seja veloz Antes que eu encontre um motivo Pra te odiar Ô louco, véi Entendi Você quis dizer no bom sentido, né Então abre aí pra gente Ah, valeu Acesso é tudo nessa vida Tá bom Olha os bonequinhos, mano Putz, eu queria ter esses bonequinhos, mano Nossa, cara Eu sei que no final do jogo Aqui completa todos os bonequinhos, mano É muito da hora Nossa, véi Esse negócio é chato Ah Ixi Já não tá? Ah, bom É Tá bom É, lógico, né Não vou deixar os dados assim Sem o firewall, né O que que é isso? A morte foi estabelecida por volta de uma hora e sete Com condições favoráveis para a coleta de amostra de DNA Oh Inicialmente tivemos algumas preocupações A respeito da interferência no cofre Mas graças à habilidade e ao talento da equipe Conseguimos coletar dados úteis Mas e daí? O cara morreu do que, mano? Extrair vários objetos de interesse Para futuras análises detalhadas O indivíduo apresentava queimaduras na mão direita Severas o bastante para fundir os ossos Indicativo de uma espécie de trauma Por queimadura espontânea e intensa Honestamente, não vimos nada do tipo Cabeça, pescoço e torço Permaneceram em bom estado Escolhi agentes a dedo Para recuperar amostras de fluidos Sangue e saliva E aí? Já examinou? Então a extração de material E conseguimos preservar diversas amostras Tá estranha essa filmagem, né, mano? O sequenciamento de dados já estão encaminhados E dizem progredindo com facilidade excepcional Graças ao banco de dados na nuvem E o trabalho da unidade Coleta de amostras 3 da Abstergo O legado do indivíduo 17 irá continuar Como amostra 17 Nossa, véi Será que tipo um voluntário Para poder testar o Saca? Para poder testar o Simulador, né? Tá bom Sim Não, não sou assim não Eu não costumo invadir o computador Dos meus amigos Só daqueles que não São amigos Brincadeira Nossa Você fala assim com o cara, véi Não, não, não Eu segui Não fala assim não, mano Oh, veja só quem apareceu Então, no fim você não se esqueceu Você foi muito rude Fazendo a Rebeca esperar 30 minutos Inglêsinho Eu? Desculpa É que ele toma muito café Eu também Uhum, pode ser Falou, tchau E não espere receber mais café de graça Arrogante Nossa Tomou café de graça Ainda estava reclamando Pode ser Onde? Acabei de saber que a entregadora veio e já foi Maravilha Você é um milagre Não, não Isso não é exagero Você não é um milagre É um empregado Trabalhando Mas obrigado por ajudar Bem obrigado Tá bom Tá bom Eu tô Eu tô Tô sacando qual que é Esse cara aí, véi Esse cara aí Ele gosta de um Ele é um joker, mano Ele é um joker Galera, aqui é só no Só no francês, véi Ó, vamos ver os bonequinhos Que eu já tenho aqui Ó Tem o Edward Tem esse aqui que eu não lembro o nome Mas ele era um Um mercador lá, né Ah, eu não lembro o que é esse cara Esse cara aqui Ó O cabulosão E tem o meu Meu brother aqui também Mas ó Depois esse aqui vai preencher tudinho Eu acho, né Tá bom, galera Então É isso Chegamos ao final De mais uma live aqui no YouTube E no Facebook E você que acompanhou Muito obrigado Acompanha também os nossos vídeos aí Antigos no canal Curte lá Comenta Se inscreve aí No YouTube Nossa meta 500 inscritos Galera Falta pouquinho aí E Sei lá De noite a gente faz mais uma live De noite a gente tá de volta Pra fazer mais uma play com vocês Beleza? Ou se não mais tarde De repente se der vontade De jogar A gente entrar ao vivo de novo Por isso que é interessante Deixar O sininho aí O sinal de alerta Pra poder Receber a notificação Quando a gente entrar online aqui Beleza? Valeu, galera Tamo junto Beijo e fui! Tchau!